Hoje eu estou aqui para falar sobre alguns carros premium de alto padrão que fazem bonito na foto, mas que podem e vão possivelmente fazer sua carteira doer muito. Você que está chegando agora, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativa a notificação no sininho, deixa o dedinho lá no like que me ajuda a continuar crescendo e vocês a não perderem tudo de novo que eu faço por aqui sempre. E eu começo esta lista falando sobre um carro lindo, uma obra de arte sobre rodas, que é um Aston Martin Vantage. O carro é lindo, não vamos tirar o boi da sal, o carro é bonito. Mas o ponto é o seguinte, o Aston Martin Vantage na versão V8, que é a que eu estou falando aqui, ele é um carro que teve duas motorizações essencialmente, Inicialmente um 4.3 V8 aspiradão com 380 cavalos por ali, e depois um 4.7 V8 ali já no facelift a partir de 2009 com 426 cavalos. O Vantage é um carro que surgiu realmente para ser um modelo de entrada da marca. A arma essencialmente estava apontada em um veículo chamado Porsche 911. Eu vou parar por aqui, eu juro que eu não vou tocar mais o assunto Porsche. Mas acontece que ele é um carro que a meu ver, ele está em um constante conflito de propostas. Porque, primeiro, ele é um carro GT. É um motor hiper sonoro, hiper brilhante, gostoso de acelerar. Quem já andou de Vantage sabe do que eu estou falando. O problema é que ele não consegue se adequar com a proposta que ele quer seguir. Porque, tipo, por exemplo, quando vem o facelift e o motor vai para o 4.7, aí ele já vem com uma suspensão Bilstein muito mais dura. Então, imagina isso, um carro que tem uma proposta de CGT, que é um carro cruzador, longas distâncias, com o máximo de conforto, com um motor que desempenhe bem e seja relaxado. Por outro lado, com uma suspensão que é um toco. E para piorar, a Aston também botou um câmbio de... Não sei nem como explicar o que é isso, mas é um câmbio automatizado de embreagem simples que é simplesmente uma das piores caixas já colocadas em um automóvel, tá? A questão é, por dentro, o carro, de fato, tem toda aquela estirpe artesanal e sofisticada de construção. O couro dos bancos dá vontade de lamber de tão bom que é. O teto em alcantara é um carro bonito mesmo. Só que a questão é quando você começa a prestar atenção nos detalhes, tá? Que aí você pega, por exemplo, a ergonomia interna, os botões, a central, que não existe na realidade, para ser bem sincero. Quando você pega tudo ali e começa a prestar atenção nos mostradores, tudo é muito antiquado, é tudo muito obsoleto. E isso tem a ver com uma época que a Aston era efetivamente uma empresa pequena. Ela sempre foi uma pequena, uma empresa enxuta e artesanal. Tanto é que hoje a Aston tem uma parceria com a Mercedes-Benz para justamente pegar os motores 4.0 V8 ali que vem na MG GT, para o Vantage atual, o câmbio vem da ZF, mas na época ela ainda tentava, aos trancos e barrancos, fazer algo na parte de powertrain e tal. Não deixa de ser um carro lindo, maravilhoso, mas um carro que, a meu ver, em um sério conflito de proposta, um carro que, inclusive, deveria ser muito confortável e tranquilo com a proposta GT, mas tenta ter um pezinho na esportividade, um carro que, em linha reta, não anda tão bem. Apesar da cavalaria, dos números de potência, torque, não é um carro que desempenha bem pra caramba, tem muito carro mais barato que anda mais. Tudo bem, o comprador de Aston talvez não esteja tão ligado nisso, mas se não bastasse isso também, como todo bom carro britânico, eles não gostam de ficar muito tempo parados, porque os módulos, que são mais antigos, eles entram meio que em um choque e não funcionam direito. Então, é normal você ligar um Aston desses que está muito tempo parado e o carro acender 50 luzes, módulo de ABS, airbag, ou nem pegar. O carro fica com fuga de bateria, com uma certa recorrência. Então, assim, é justificado o preconceito? É, a meu ver, é. Especialmente porque a Aston veio oficialmente pro Brasil e deu tchau. Então, você tem pouca mão de obra especializada, poucas oficinas pra dar manutenção, as peças de reposição são caras e o carro só tem uma coisa a seu favor, que é o visual. De resto, eu acho que como automóvel e engenharia automobilística, ele não é lá essas coisas, tá? Mas, bom, em termos de preço, você vai pagar a partir de R$ 250 mil e até R$ 300 mil, você começa a achar as primeiras unidades do V8 Ventage, estou falando de carros de importação oficial, tá? Que são do ano de 2009 a 2011, nessa faixa de preço. Tem gente que pede mais, mas aí é gente que está brincando de anunciar e não está querendo vender efetivamente ele, tá? O segundo carro na minha lista que eu separo aqui pra vocês é um carro que ele define muito bem o conceito de One Night Stand, sabe? Aquela garota de uma noite só, que é o M6 da geração E63 com o motor V10. Eu já falei sobre esse carro aqui, de quanto é doloroso, quanto é caro levantar um carro desse. Aqui em cima vocês podem ver, eu falando do primo familiar que é o M5, tá? Quando a gente vai pro M6, o que é o M6? O M6 é uma versão mais esportiva, mais apimentada, com centro de gravidade mais baixo do que o M5. Primeiro ele é um grande coupé, certo? Teto em fibra de carbono, que joga o peso lá pra baixo. Ele é marginalmente mais rápido do que o M5. Não diria que é uma diferença que você sente tanto na ponta da mão, mas é um carro mais dóce, mais esportivo, mais afiado em todos os sentidos. O motor V10 que tá ali de baixo, é uma das experiências sonoras mais incríveis da história do automóvel, especialmente quando tá feito com escape, ó, fica legal. Mas é um motor com muita pegada. São 507 cavalos, pra pouco mais 50 kg de torque, 0 a 100 na casa de 4,5 segundos, e um carro que tem de velocidade final, ali pros 320 km por hora. Se você desconsiderar, obviamente, o velocímetro mentiroso da BMW. BMW, o velocímetro de BMW, mente mais do que bêbado em final de festa, meus amigos. Mas a história é o seguinte, a BMW acho que ela ficou meio que no meio do caminho entre o que ela tava fazendo com esse carro, com esse motor, especialmente. Porque se ela tivesse colocado isso num hiper esportivo, motor central, exótico, caro, talvez justificasse o ônus, certo? Mas não. O que era pra ser um grande GT, cruzador de estradas, cruzadoras, acabou meio que... que é um carro que, teoricamente, vai ser mais usado pelo tipo de proprietário, né? E até mesmo quando eles botaram isso debaixo do capô do M5, que era pra ser um sedã familiar, não é um tipo de quilometragem compatível com a média de uso de um super esportivo, entendeu? Então o que acontece é o seguinte, é um motor que ele tem muita pegada no motor racing. Significa o seguinte, ele funciona muito bem, e ele vai durar muito mais se ele for exigido ao extremo. Só que pra ele ser exigido ao extremo, lembre-se, o óleo tem que estar na temperatura perfeita, não passarás de 3.500, 4.000 RPM com um carro desses sem que o óleo esteja na perfeita temperatura, porque ele gosta de digerir bronzinas no café da manhã. E, obviamente, é um carro que demanda um ciclo de manutenção preventiva adequado ao uso soviético, tá? Esse motor não gosta de andar devagar, esse motor não gosta de trafegar morosamente por grandes centros urbanos, tá? E a questão é essa, entendeu? Tem questões de bico, problema de alimentação de combustível, então a coisa fica um pouquinho mais delicada quando o assunto é esses V10. Além disso, aqui pro Brasil, esse carro veio só com câmbio SMG3, se não me engano, M6, só nos Estados Unidos teve com câmbio manual, no resto do mundo foi o câmbio semi-automatizado de embreagem simples, que é extremamente caro de repor a embreagem, porque não é só o custo da embreagem, mas sim o custo da calibração também. A questão é a seguinte, é uma baita experiência, como automóvel, isso aqui vai sempre ter um lugar na história da indústria automobilística. O problema, tá? No ônus que vem junto com esse carro, e obviamente a gente pode discutir também a questão do visual. Vamos ser sinceros, que é um dos grandes troféus da era Chris Bangle na BMW, é o M6 dessa geração, né? Que parece que o cara que até no Top Gear ele fala assim, não, parece que tava desenhando a final do carro e o cara morreu. Porque é uma coisa altamente discutível, mas a parte desse ponto eu não vou questionar. Gosto é que nem bunda, cada um tem a sua, certo? Mas quanto você paga numa M6? Hoje até noto que existe uma tentativa de majorar um pouquinho esses carros, eles já chegaram a estar muito mais baratos, precisa ver estado de conservação, o que foi feito, mas as pessoas pedem a partir de 180 mil reais numa das 2005, 2006, até 240 mil por uma 2008, 2009 dos últimos anos que esse carro veio pro Brasil. Foi um titã das estradas, mas a meu ver, um carro genial pra você experimentar, saber o que é aquilo, que é um negócio sensacional de saber como é que é o V10 da BMW, mas um carro que eu não recomendo, a não ser que você saiba muito bem e o seu negócio seja, eu sempre sonhei em ter um V10 da BMW. Próximo carro na salista, um carro que até em outras ocasiões eu já comentei, até mesmo lá no Amigos por Carros, que é o Mazerati 3200. A Mazerati 3200 tem uma coisa que às vezes apela pros sentidos, especialmente da alma resto de rico, mas é uma senhora cilada. ela custa mais barato que um Civic Tour em zero quilômetro. Aí você fala, mas eu vou andar de Mazerati 3200, imagine o que vão pensar de mim, ou outra coisa, nossa, eu vou ter um V8 biturbo debaixo do capô, basicamente um primo diminuído de uma Ferrari. É, não é bem assim como as coisas funcionam. mas a 3200 ela chegou no Brasil entre 99, ficou no mercado mais ou menos até 2001, quando depois ela foi substituída pela 4200. Você tem debaixo do capô um motor 3.2 V8 biturbo com 370 cavalos e 50 quilos de torque. São números que impressionam, especialmente pra época. Esse era um carro que zero custava entre 150 a 170 mil dólares, meus amigos. mas não demora muito pra você entender porque que hoje um carro desses não tem o menor apelo no mercado colecionável, não tem muito apelo pra quem quer, pra quem entende de carro jamais compra uma bomba dessa, tá? Desculpem a sinceridade das palavras, em termos de desempenho 0 a 100 na casa dos 4,8, 5 segundos, se for a automática de 4 marchas vai pra quase 6 e a máxima acima dos 280 km por hora, tá? Mas a questão é a seguinte, esse carro é uma miríade de problemas crônicos, tá? É uma época que a Maserati era uma empresa ainda razoavelmente independente, que, nossa, o melhor elogio que a gente faz era que depois ela começou a compartilhar muita tecnologia da Ferrari que nunca foi o exemplo maior de confiabilidade dos automóveis. Mas aqui nessa época é meio trágico, tá? O sinal distintivo das 3200 é o famoso farol boomerang na traseira que era um dos traços mais característicos desse automóvel. Aliás, diga uma coisa, a 3200 é um dos carros mais bonitos já fabricados. Eu acho ela maravilhosa, tá? Eu gosto do design, é um design que envelhece muito bem. O problema é o que acontece embaixo do capô, tá? Dentre os problemas crônicos tem a questão dos corpos de borboleta que eles costumam simplesmente travar, fechados. e não tem muita causa justificativa pra isso. Eles simplesmente fazem isso. O que que acontece? Você acha que tá tudo bem, você acha que tá tudo feliz, saiu pra jantar com a sua esposa, aí você vai ligar, nada, tá? Obviamente, solução é reparar os corpos de borboleta dela, mas não quer dizer que não vai acontecer de novo, tá? Esses casos geram com problema crônico de virabrequim, meus amigos. Ele é minimamente desbalanceado. isso significa que quando você tá na tocada muito agressiva, especialmente nas versões com câmbio manual, indo até o corte de giro, aí você dá aquela passada de marcha, você pode simplesmente fazer de uma vez por todas o virabrequim, entortar e o motor fazer cat boom, tá? Tanto que as automáticas, por incrível que pareça, não sofrem tanto desse problema, mas as manuais sim sofreram, tá? Até justifica porque a migração pro motor aspirado dá 4200 logo na sequência, tá? Outra coisa, carro vaza óleo pra burro, parece que as juntas são feitas de açúcar, tanto pra motor quanto para câmbio, tá? Aliás, câmbio desses carros o automático costuma implodir porque ninguém percebe que tá pingando óleo, vai ficando sem óleo a caixa e faz... Outra coisa, esse carro não gosta de chuva também. Esse carro tem um problema crônico com as sondas lâmbidas originais que elas são muito suscetíveis a serem afetadas por umidade. Então não saia com essa 3200 na chuva, tá? E ainda por cima, tem um típico serviço que nós adoramos dos italianos da década de 90, que é a troca da correia dos motores, assim como nas Ferraris, na 355. E é um serviço chato que era inerente às Ferraris e você tem que fazer e não costuma ser barato porque depende nesses italianos... Ah, mas trocar correia é um negócio complicado. Nos italianos dessa geração, década de 90, começo dos anos 2000, é muito chato porque é tudo muito apertado. Então você acaba tendo que desmontar muita coisa e isso não costuma sair barato, tá? Isso justifica por que esse carro acaba custando tão barato e mesmo assim é difícil de girar. É um carro bonito, que é legal de ver, mas é bem mal acabado por dentro. Do ponto de vista de engenharia automobilística, ele é um carro extremamente problemático e o desempenho, apesar do motorzão 370 cavalos para 50 quilos de torque, não é lá essa coisa empolgada, tá? E já que nós estamos na vibe de falarmos de Maserati, a próxima Maserati que hoje, a meu ver, é um peso de papel na revenda é a Gran Turismo, o carro que substituiu a 4200, tá? O grande problema, a meu ver, hoje da Gran Turismo não é o carro em si, mas sim o tempo que esse projeto está no mercado. Ela foi lançada em 2007 como ano modelo 2008. Primeiro com o motor 4.2 V8 aspirado com 406 cavalos para 47 quilos de torque. Carro que faz 0 a 100 na casa dos 5 segundos, máxima de 285 km por hora. Um carro que é lindo, ronca maravilhosamente. É muito melhor de construção interna do que o carro que veio antes. Só que a questão é essa, é um carro que está muito obsoleto, tá? E é um carro que, do ponto de vista de tocada, ele não é bom. Não é bom porque ele tem um motor que é girador aspirado com pouco torque para o peso do carro. O carro tem quase 1.900 kg, são 1.880 kg, tá? Normalmente, existem diversas versões dessa Maserati com motores maiores, depois ela passou a ter um 4.7 V8. Aí tem as versões quase que semi-pista, que é a MC Stradale, que já são mais acordadas, tá? Hoje, inclusive, o câmbio é um câmbio ZF, honesto, com 6 marchas, mas nós estamos em 2019, não dá mais. A Maserati deve vir com substituto entre 2019 e 2020 para esse carro, mas acaba complicando bastante o contexto de quem tem uma dessas usadas, porque tem uma oferta bem vasta, tá? É um carro que, a meu ver, tem um design estonteante. A meu ver, é o que eu chamo, já falei em outras ocasiões, eu chamo ela de gordelícia. É aquela menina bonita, mas que está um pouquinho fora de forma, porque os arcos, as saias, tudo dela é um pouquinho meio... Mas ela não deixa de ser maravilhosa e tem um ronco muito bacana, tá? Realmente, como é uma Maserati, um esportivo italiano, ela não costuma ter peças de reposição barata, mas é marginalmente mais barato, por exemplo, do que o Aston Martin Vantage que eu falei lá em cima. O ponto é, você consegue comprar uma dessas em 2008 a partir de R$270 mil, tá? E eu já vi muitas delas sendo vendidas mais baratas do que isso, não, obviamente, preço de anúncio, mas sim preços efetivamente praticados, tá? É justificado o peso de papel na revenda? Carro ser ruim de mercado? É, tá? Acho que ela só tem o visual e o ronco a seu favor. De resto, ela não é um carro que entrega muito. Próximo carro na minha lista é um Jaguar. O Jaguar XKR. E aqui é um dos momentos que eu não acho muito justificado, tá? XKR é a versão Coupé, também é um GT. Você está notando que existe uma linearidade até agora de falar de carros GTs, né? Isso porque eu não botei nenhum Bentley na minha lista dos Continental, então, mas deveriam ter entrado. Mas como eu achei que a lista ia ficar muito longa, talvez eu faça outro para continuar contando de outros carros ruins de mercado. Mas o XKR em si, ele era o topo da linha da Jaguar, tá? Ele era o carro mais esportivo da montadora até o lançamento do F-Type. Mas assim, o XKR era a versão topo de linha. O R vem da divisão de performance da montadora, tá? Foram duas versões, essencialmente, do último XKR. primeiro o 4.2 V8 Supercharger, depois o 5.0 V8 Supercharger. Em termos de motor, é exatamente o mesmo que se vê nos Land Rovers, tá? O problema nunca é os motores da gasolina nesse aspecto. na versão 4.2, 420 cavalos para 57 kg de torque. Na versão 5.0, 550 cavalos para 70 kg de torque, tá? O câmbio é um automático de 6 marchas que, especialmente no 5.0 para cima, cumpre o seu papel. É aquele arroz com feijão bem temperado. Não é uma iguaria, mas quando você está com fome, vai te atender muito bem, tá? Em termos de desempenho, 0 a 100 km por hora para a versão 4.2 em 5 segundos, para a versão 5.0 4,7 segundos, máximas entre 280 e 300 km por hora. É um carro GT, tá? Ele é essencialmente feito para longas distâncias. A suspensão desse carro é muito bem calibrada, pensando não só num uso soviético, num uso esportivo. Ele não é um carro bom de curva, de tocada afiada, mas assim, ele cumpre o papel dele. Até compararia muito a pegada desse carro com a daquele Aston Martin V-Hash que a gente gravou há um tempo atrás no Amigos por Carros, tá? É um senhor automóvel honesto, tá? Você não vai ter problema de motor, não vai ter problema de câmbio, suspensão é robusta e o carro é gostoso de passar tempo dentro. O carro, ele é bem construído, ele é bem acabado, mas ainda tem muita coisa no interior da herança maldita Ford. Então, você olha aquele painel bonito, coisa bem vinda, tem uns pedaços de botão lá de Fiesta, tá? Tem uns reloginhos, os mostradores que vêm de carros muito mais baratos. Mas eu realmente acho que existe um preconceito infundado, porque acho que esse carro sofre do preconceito que a Jaguar teve nos anos 2000 de ter produzido muitos produtos esquisitos e abaixo do nível dos alemães, tá? Mas é um carro interessante, eu acho que vale sim a consideração. A revenda é péssima, a desvalorização é horrorosa, mas a partir de 170 pau você compra um 4.2 V8 2008 e até 340 pau você já paga no XKR 5.0 2015, tá? E o próximo carro nessa lista é um carro que não há nenhum modelo anunciado até agora, mas que é uma belíssima cilada. É o McLaren, McLaren MP4, tá? Os MP4 que vieram pro Brasil vieram 6 unidades, se não me engano, todas importação independente na época. E bom, foi a primeira aventura da McLaren na empreitada de construir carros de rua em série, tá? Só que o que as pessoas ignoram é que apesar de toda a Fórmula 1, toda a pesquisa e desenvolvimento, tudo por trás da fabricação de carros lendários, McLaren F1, SLR McLaren, é uma operação pequena, tá? E quando você começa a ter que produzir em escala, certos problemas passam a ter que ser contingenciados que não haviam sido contabilizados. E a MP4, ele é um carro bem problemático, tá? Mas bom, em termos de motorização, 3.8 V8 biturbo com 600 cavalos, câmbio de duplo embreagem muito rápido, nem tanto, tá? Pra época, eu diria assim, essas McLaren MP4 até 650, esse é um câmbio de duplo embreagem que lembra, por exemplo, aquele meio dos anos 2000 e não necessariamente 2011 pra cima, tá? 0 a 100 km em 3,2 segundos, máximo acima dos 320 km por hora. Hoje esse é um carro, meus amigos, que você já encontra lá nos Estados Unidos por sub 100 mil dólares. Aqui eu vi algumas praticando preços acima de 1 milhão de reais e eu acho que é uma tremenda cilada, tá? Porque os problemas crônicos são notórios quando o assunto é MP4. Uma das grandes coisas que dá problema, a caixa de direção tem problema, a bomba explode e aí é uma conta, por exemplo, se você precisar repor uma caixa de direção de uma McLaren MP4, custa 35 mil dólares lá fora, tá? Muitos carros também tiveram problemas com câmbio de dupla embreagem, tá? Outra conta bem salgada e se não bastasse isso, McLaren não conversa bem com aquele tipo de proprietário que não usa ela, que não liga ela todo dia, tá? A primeira coisa que eles fizeram é os softwares dos módulos que estão dentro do carro são muito interconectados e são todos proprietários, o que significa dizer que para você mexer e ter acesso a esse carro, você acaba tendo que recorrer a uma máquina de diagnóstico que leia McLaren's, que isso vai ter dois caminhos. Número um, a própria McLaren, que até então hoje a coisa melhorou, tem uma concessionária McLaren aqui em São Paulo que pode dar assistência, mas na época quando esses carros vieram independentes, você tinha que contar com uma máquina paralela, tinha acho que uma marca de uma fabricante italiana que conseguia ler o carro, mas não conseguia atualizar módulos, tá? E bom, problemas eletrônicos são crônicos e frequentes quando o assunto é McLaren, MP4, tem muitas questões inovadoras dentro da McLaren, ela trouxe para o mundo de produção em sério o chassin monocoque em fibra de carbono com a suspensão, com aquela arquitetura bem racing. Eles têm mérito por terem conseguido fazer isso em sério em um preço aceitável, tá? Num preço que não seja de hipercarro. Mas, eles tropeçaram muito ao longo do caminho e algumas vezes pecaram pelo excesso. Em vez de ter uma maçaneta, as primeiras MP4 tinham um negócio que era um soft touch embaixo da porta que você passava. Quando chovia, aquilo não funcionava muito bem. Em alguns casos, alguns proprietários têm relatos aí que ficaram presos dentro do carro, tá? Coisas bem interessantes que aconteceram. O carro legal é o começo da história da McLaren produzindo produtos em série, mas foi um começo meio tortuoso como é natural. Hoje a McLaren faz carros brilhantes, aí ela apanha um pouco com algumas coisas por ser uma companhia menor e independente do... não tá ligada a um grande grupo automobilístico. Mas aqui no Brasil, hoje pelo menos com a assistência oficial de fábrica é interessante, pode ser interessante, mas lembrem-se, é um carro que lá fora despencou como chumbo, tá bom? Mas meus amigos, é isso, eu com isso encerro essa primeira lista. Deixa esse comentário aí embaixo, concordou, não concordou, ficou com alguma dúvida, algum carro que eu deixei de fora, pode ter certeza que se esse tema levantar bastante o interesse de vocês, eu posso produzir outros vídeos falando sobre esse assunto. Se você me conheceu agora, não se esqueça de se inscrever, ativa a notificação no sininho e deixa o like que essa é a única maneira de você não perder tudo de bom que eu faço por aqui, tá até tudo de ruim também, tá? E bom, se chegou a essa tela final, você pode ver o vídeo que eu fiz falando de esportivos que você pode comprar que você não vai perder tanto dinheiro.